Posso chamar, posso chamar Vem xereca, vem, vem xereca Vem xereca, vem, vem xereca Rizão Divulgações Posso amar, posso, posso, posso amar Posso amar, posso amar, posso amar Aí mesmo, posso amar, posso amar, posso amar É agora, é agora, é agora Xereca vem, vem, vem Xereca Vem, vem, vem Xereca Vem, vem, vem Xereca Rizão Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Vem, 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 vem Vem pro Magnata, vem, vem, vem Xereca, vem Xereca Mais uma nova, baixinho, olha só